O deputado do PSB, Marcelo Ramos, que ficou em terceiro lugar entre os mais votados para o governo no primeiro turno, ratificou hoje que não fará campanha nesse segundo turno, mas divulgou em quem vai votar. Marcelo Ramos havia declarado na última terça-feira que não vai subir em palanque de ninguém, nem apoiar os candidatos ao governo neste segundo turno. Dois dias depois, ele voltou a falar sobre o assunto. O deputado estadual manteve a posição, mas anunciou que vai votar em José Melo do Prois. A decisão foi tomada depois que o candidato se comprometeu com alguns pedidos feitos. A principal delas é a autonomia financeira da OEA, que o candidato me disse que assumirá esse compromisso. E eu espero que ele assuma, não com ele diretamente, mas com interlocutores que me garantiram que ele assumirá, e eu espero que até o final do dia de hoje ele dê uma declaração assumindo o compromisso de autonomia financeira da OEA. Já estou adiantando que serei fiscalizador do próximo governo, quem quer que ganhe a eleição. Marcelo Ramos ainda falou sobre a possibilidade de concorrer à prefeitura em 2016. É um caminho natural concorrer à prefeitura, mas isso vai ter hora para tratar. Por enquanto, eu tenho que bem cumprir o meu mandato de deputado estadual até o último dia, porque tenho responsabilidade com o povo do Amazonas. Já o deputado Chico Preto, do PMN, disse que não vai apoiar ninguém neste segundo turno, e ainda não anunciou em quem deve votar. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública informou que mais de 73 toneladas de santinhos foram recolhidas de várias partes aqui da capital. Um aumento de 50% em relação às eleições de 2010. O material estava nas ruas desde domingo, dia da votação. Toda essa limpeza custou 207 mil reais aos cofres públicos. Menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio. Muita concentração dos candidatos que lotam as salas dos cursinhos. Tudo para tentar garantir uma boa nota para o acesso à universidade. Dedicação é a palavra-chave entre os estudantes. Eles dividem o tempo entre a escola e o cursinho. Lazer só com os livros e apostilas. As dificuldades normalmente aparecem quando você tem alguma matéria que você tem de muita dificuldade. Aí normalmente você tem que treinar mais, assim, todo dia. Ellen se esforça nas disciplinas que têm mais dificuldades. Depois daqui do curso, eu vou para a minha casa e vou estudar. Estudo pela tarde e à noite. Eu procuro estudar o que foi passado no cursinho e na escola. O professor passa as últimas dicas. A gente está na reta final. Eu acredito que quem aprendeu, aprendeu. Se não faltam alguns outros detalhezinhos que custam, não custa nada dar uma reforçada. Mas não adianta agora que você querer se matar de estudar. Agora não. Você tinha que vir desde o início. Então agora, vê o que você já aprendeu. Faz um resumão de tudo que você já viu. Vê os principais tópicos do assunto, da matéria. E reforça. Só este ano se inscreveram no Enem quase 9 milhões de candidatos em todo o país. Só aqui no Amazonas foram pouco mais de 183 mil. As provas do exame serão nos dias 8 e 9 de novembro, a partir das 13 horas no horário de Brasília. E o IPEM fez um alerta aos pais. É importante tomar alguns cuidados na hora de comprar os brinquedos. Na hora de escolher o presente da criançada, dona Alcenir toma alguns cuidados. Depende do tamanho da criança. Se a criança for pequena, não pode conter peça pequena. Se for grande, é de acordo com o gosto. Se já for uma criança mais entendida, né? Eles precisam ter o selo do Inmetro, o indicativo de faixa etária, o prazo de validade e a composição. Alguns têm peças pequenas que oferecem riscos para as crianças. A gente está tendo cuidado principalmente para os menores, né? Que é a parte cortante, as partes mais finas, os tamanhos para as crianças bem menores. O IPEM fez uma fiscalização nas distribuidoras de brinquedos da capital, mas pede aos pais que fiquem de olho nas irregularidades. É salutar que as pessoas verifiquem a aquisição dos produtos, principalmente o brinquedo para dar de presente para as suas crianças. Por quê? Porque um brinquedo que tem um selo de certificação de conformidade do Inmetro, passou por várias análises, vários ensaios de segurança. Então, assim, questão de resistência, partes cortantes, pequenas peças, questões toxicológicas. As lojas de brinquedos da capital estão movimentadas, mas as vendas ainda estão abaixo do esperado. Nós estamos com muitas novidades, muitas variedades, então esperamos que se movimenta a mente, entendeu? Porque a operação ano passado está um pouco baixa ainda, entendeu? Mas como já tem os dias aí até o dia 12, com certeza esperamos que melhore mais. Entre os produtos mais procurados estão bonecas e carrinhos. Informações sobre a qualidade dos produtos podem ser obtidas pelo número. 0800-285-1818. Veja a seguir, grupo ligado ao traficante João Branco é preso aqui na capital. Tem também os professores que são treinados para ajudar alunos com deficiência a se integrarem na escola. É o que você confere depois do intervalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.